Muito obrigado Sr. Presidente, muito obrigado Sr. Deputado Nuno Magalhães. Vejo que quem tanto quer discutir a errata é porque não quer ir à discussão da substância. Mas compreenderá que não lhe faça o favor. E sei que depois de 4 anos com 12 orçamentos e uma dose massiva de retificativos, V. Exª já está verdadeiramente viciado em orçamentos retificativos e já anseia por um novo orçamento retificativo. Vamos pôr os pontos nos is. Primeiro lugar, este Governo é um Governo como todos os Governos fazem parte da União Europeia, negocia no quadro da União Europeia e não se esconde na União Europeia para assumir os orçamentos que apresenta. Disse bem, este é o meu orçamento. E este orçamento é um orçamento que resulta dos compromissos que eu assumi com os portugueses, dos compromissos que eu assumi com o Bloco de Esquerda, com o PCP e com o PEV, e dos compromissos que eu assumi com a Comissão Europeia. E em todos estes momentos, filo com liberdade. Porque quando nós negociamos com a Comissão Europeia, a Comissão Europeia pode impor, com razão ou sem razão, limitações ao déficit. Pode preocupar-se e exigir que haja margens de segurança. Agora, nós podemos escolher, e nessa escolha está toda a diferença política, nós escolhemos aumentar o imposto sobre os veículos, nós escolhemos aumentar o imposto sobre o tabaco, nós escolhemos aumentar o imposto sobre o crédito ao consumo, nós escolhemos aumentar estes impostos. Agora, o seu Governo também escolheu. Agora, não escolheu nem aumentar os produtos petrolíferos, nem o imposto sobre os veículos, nem o imposto sobre o tabaco. Sabe o que é que escolheu? Não, sabe o que é que escolheu? Escolheu aumentar o IRS mantendo a sobretaxa do IRS. Escolheu cortar mais 600 milhões de euros nas pensões dos pensionistas. E, ó Sr. Deputado, e sabe por que razão é que o seu Governo preferiu cortar no rendimento das famílias em vez de cortar nos impostos especiais por uma opção ideológica? Porque o seu Governo acreditava, escreveu, doutrinou e lecionou por esse mundo fora a doutrina da austeridade expansionista. Porque quanto mais empobrecêssemos, mais crescimento existiria. E foi, aliás, com base nisso que o Sr. aqui votou, em 2012, o orçamento do enorme aumento dos impostos, que era o orçamento que seria tão, tão, tão austeritário, que cria tanto, tanto, tanto crescimento, que hoje estaríamos na ponta da Europa. O que é que aconteceu é que, de facto, esse orçamento arruinou empresas, arruinou famílias, destruiu o crescimento e o que nos conduziu é termos hoje mais dívida do que existia em 2011. Esse foi o resultado e o balanço da vossa governação, Sr. Deputado. E é por isso que na escolha está, de facto, ideologia. Na escolha estão, de facto, valores. E nós optámos por proteger os rendimentos, por não aumentar a carga fiscal sobre a classe média, proteger as empresas e os senhores o que fizeram foi simplesmente cortar pensões, cortar salários e aumentar a tributação sobre os salários e sobre as pensões. O Sr. Deputado está preocupado e bem que o aumento do preço dos combustíveis, ou o aumento do ISP, não se reflita no transporte de mercadorias. E é por isso que este orçamento também propõe um benefício fiscal para as empresas que transportam mercadorias, de forma a que possam deduzir 120% os custos com os transportes de combustível. É isso que, efetivamente, se propõe. Agora, Sr. Deputado, Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Como já foi explicado várias vezes pelo Sr. Ministro das Finanças, como consta do comunicado do Eurogrupo, não foi exigido a Portugal que apresentasse agora qualquer medida adicional. Foi exigido em 2015, foi exigido em 2014, mas não foi exigido em 2016. O que foi exigido em 2016 foi que tivéssemos medidas alternativas para serem utilizadas caso sejam necessárias. E aquilo que temos dito é que elas não serão necessárias, porque a execução orçamental prevenirá os riscos e aumentará a confiança de que reduziremos o déficit nominal, o déficit estrutural e iniciaremos a redução da dívida pública. Esta é a nossa meta e estas são as metas que nós iremos alcançar. Mas, para terminar, Sr. Deputado, devo-lhe dizer o seguinte sobre o imposto sobre o tabaco. Fumar é efetivamente um vício. E eu que sofro dessa dependência, apesar de há 11 anos não pegar-me um cigarro, sei que é uma dependência que tenho para a vida, sei bem que é um vício. Agora, quando penso em vício, não me ocorre nunca falar de pobreza a seguir. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado.